Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez, para a nossa alegria, está conosco o professor Severino Celestino. Bem-vindo, Celestino! E o professor Celestino, ele é firme nas coisas. Ele falou que viria aqui para falar de Jesus e as mulheres e veio mesmo. Hoje nós vamos falar de Jesus e as mulheres, né Celestino? Com certeza. O que você pode começar dizendo sobre Jesus e as mulheres, Celestino? Eu precisaria que ele comece a situar o que representa a mulher no judaísmo. Fique à vontade. Porque se você pega toda a história do judaísmo, você vai ver que a mulher tem um papel diferente do homem no judaísmo. E quando ela tem, de acordo com a própria Torá, a sua missão como mulher e como mãe, diferente da missão do homem. O que já há, do ponto de vista hierárquico, uma diferença. Jesus veio com o objetivo exatamente de quebrar isto. Não que ele fosse contra o judaísmo, porque ele declara em Mateus 5, 17, que não veio destruir a Torá nem os profetas, mas veio cumprir. E veio cumprir, mas veio cumprir da forma correta. Porque Jesus não condenou o judaísmo, mas mostrou que o judaísmo pode ser um judaísmo com amor. Que não pregue um Deus temor, mas que pregue um Deus amor. E é nesse sentido que ele gratificou a todos nós com a sua conduta. Porque a primeira pessoa que ele se revelou como Messias, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, foi uma mulher. Uma mulher não era nem judia, uma mulher samaritana. Onde ele, no poço de Jacó, lá na Samaria, ele se apresenta a essa mulher e pede-lhe água. E a mulher, se você observar no Evangelho, ela se surpreende. Porque dentro do princípio da Torá, o homem judeu não pode tocar numa mulher. Porque se a mulher estiver no seu fluxo menstrual, ele fica impuro perante a Torá. Ao contrário da gente ocidental, que a gente beija, abraça, faz todo aquele afago, no Oriente, a corrente ortodoxa judaica, não. Porque isso é bíblico para eles. Então, a mulher pode tornar o judeu impuro. E Jesus demonstra exatamente que isso não existe. Que perante Deus, todos nós somos iguais. Então, aquela mulher era uma mulher samaritana, que já havia um discriminação entre o judeu e o samaritano. O judeu homem não falava com o judeu, com o samaritano homem. Imagine um judeu falar com a mulher. E é isso que ela se surpreende. Senhor, eu sou uma samaritana, tu estás falando comigo. E aí Jesus disse, se tu soubesse quem te fala, quem beber da água que tu me der, sentirá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede. Porque eu sou água viva. Jesus é água viva no sentido de que a água que você precisa retirar do poço com a lata é uma água morta. Mas a água viva é aquela que jorra, a água da fonte. E Jesus estava ali, jorrando espiritualmente para aquela mulher, a sua luz, o seu amor e o seu exemplo para a posteridade. Aí ele diz assim, vai, chama teu marido para que ele também venha participar dessa conversa. Aí ele diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz, respondeste bem, já tivesse cinco e não tens nenhum. E ela se admira, por acaso tu és o Messias? E Jesus diz para ela, mulher, chegará o dia em que Deus não será mais adorado. No templo em Jerusalém, nem aqui em Siquem, na Samaria. No Monte Guerizim. Por quê? Porque como o samaritano era tão discriminado que não podia orar lá no templo de Jerusalém, eles fizeram um templo para ele na Samaria. E Jesus mostra que vai chegar um tempo que não vai haver essa diferenciação. Não deve haver, porque Deus deveria ser adorado em espírito e verdade. Então eu acho essa passagem aí fantástica. Primeiro o judeu não passava dentro da Samaria, Jesus, a primeira viagem dele ele já faz por dentro da Samaria, se revela como Messias a uma mulher e uma mulher samaritana. Então já começa aí mostrando que ele não fazia nenhuma diferença entre o homem e a mulher. E os seus encontros com as mulheres durante todo o Evangelho, cada um é mais fantástico do que o outro. E eu não posso deixar aqui de acrescentar nesse espaço, aquele encontro daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e não ficava curada. E dizia a ela, eu não preciso tocar nele, veja a questão espiritual, veja a questão ortodoxa. Porque se ela tocasse em Jesus, ele ficaria impuro, porque ela estava com o fluxo de sangue. Mas se eu tocar menos em suas vestes, eu ficarei curada e não preciso contaminá-la. Essa foi a condição dela. E ela, todo judeu tem uma túnica, que se chama talite, que é o chale da oração. E nas pontas tem uma espécie de ponteiros que terminam ali e o judeu lê, ou ora, pegando naqueles, que eles chamam de tzitzit. E ela tocou exatamente ali. Só que Jesus, na sua sensibilidade, diz assim, alguém me tocou. E os discípulos dizem, mas Senhor, aqui tem tanta gente, como é que a gente vai saber quem foi que te tocou? Jesus disse, alguém me tocou, porque saiu algo de mim. Sentiu fluir uma energia espiritual. E a mulher, coitada, com medo, não se identificava, porque quando Jesus disse, alguém me tocou, ela já sentiu que ela poderia ser recriminada por ter contaminado Jesus, que ela estava doente. Mas aí, incontinente, o fluxo sanguíneo para. Parou, ela já ficou pura, já não era mais impura. Aí ela se identifica. Fui eu que te toquei. É um momento, assim, que eu acho fantástico. Primeiro, porque Jesus nem ficou impuro e ainda curou aquela mulher. Mostrando que o amor, realmente, é sublime em todas as situações da nossa vida. E como bem dizia a Madre Tereda de Calcutá, quando um repórter vendo ela abraçando aqueles doentes da rua com AIDS, na época que a AIDS era muito preconceituosa, o repórter observa, a senhora não tem medo de se contaminar? E ela olha para o repórter e diz assim, meu filho, eu já estou contaminada. Eu já estou contaminada pelo amor que eu sinto por este ser que está carente. Quer dizer, é Jesus envolvendo as pessoas e quando as pessoas são tocadas por ele, realmente mudam o seu proceder, a sua atitude. Você estava começando a falar, qual era a visão de Jesus das mulheres judaicas? É exatamente essa que eu estou mostrando. De amor, de fraternidade, de respeito e de igualdade. Você veja o exemplo da mulher adúltera. Jesus ia orar de manhã cedo no templo, na festa dos tabernáculos, que é uma festa que eu já participei lá em Rael, muito bonita. E ele logo cedinho ia para o templo, orar e pregar, levar a sua mensagem. E aí lhe trazem uma mulher, que fora flagrada em adultério, para ser apedrejada. E quem trouxe aquela mulher não tinha interesse absolutamente nenhum de apedrejá-la. Mas depois Jesus aprova. A ideia é mais ou menos essa. Porque trouxeram a mulher, todos já armados de pedras, e disseram assim, mestre, a lei de Moisés, veja que coisa interessante, manda apedrejar toda pessoa que foi flagrada em adultério. E essa mulher foi flagrada em adultério. Moisés manda apedrejar. E tu, o que é que dizes? Veja que situação, que acontece muito isso conosco, com ele, no dia a dia. As pessoas às vezes nos fazem perguntas, não é para... Sabe que a gente conhece a resposta. Mas quer nos testar. Às vezes tem uma opinião de um vulto da doutrina, como o Divaldo, o Raul Teixeira, ele já tem a opinião dele. Aí quer saber a sua. Quando você dá a sua resposta, ele diz assim, mas Divaldo diz diferente. Raul diz diferente. Que a ideia é exatamente o confronto. Foi o que aconteceu com Jesus. E eu costumo dizer, Raul tem a opinião dele, Divaldo tem a dele, e eu tenho a minha. E o respeito às deles. Claro. Com muita... Todos nós somos livres para buscar a melhor conduta e a melhor... O melhor caminho para cada um de nós. Sobretudo porque o Espiritismo é uma doutrina do expor sem impor. Esse é o princípio. Mas aí Jesus observa que aquela mulher está só. A lei de Moisés dizia apedrejar o homem e a mulher. Já havia uma discriminação. Cadê o homem que adúltero? Não existe adúltera sem adúltero. Cadê o adúltero? Eles gritavam noéfete. Noéfete em hebraico significa adúltera. Mas e o noéfete? Onde é que estava? O adúltero. O pai da criança. O pai da criança. Vamos dizer assim, o mentor principal do processo. Porque ela não se iludiu sozinha. Teve alguém que a iludiu. E aí Jesus começa a ver que ali já havia uma hipocrisia. Naqueles que queriam cobrar dele uma posição perante a Torá. E aí ele diz para... A única vez que o Evangelho fala que Jesus escreveu alguma coisa. Diz que ele se abaixa e escreve. Na areia, ali no chão. O que a gente tem ideia é que ele deveria estar fora. Porque lá dentro do templo não teria areia para ele escrever. E aí ele começa a escrever adjetivos qualificativos do grupo que estava ali. E cada um ia vendo. Ia se enquadrando. Ia perdendo a força. E foram cada um se retirando um a um. E no final ele diz assim, mulher, ninguém te condenou. Não, senhor. E aí ele mostra. E eu também não te condeno. O que mostra, gente, que nós cristãos, quem conhece Jesus, não pode condenar ninguém. Não estamos à altura de fazer juízo nem condenar quem quer que seja. E Jesus ali mostrou àquela mulher que todos nós, perante Deus, temos chance. É só querer. Mas ele faz uma recomendação que é importantíssima. Eu também não te condeno. Agora vá e não erre mais. Porque permanecer no erro depois de você ser descoberto, ser entendido. Ou seja, você dizer que entende Jesus, que aceitou Jesus, que busca Jesus, você não pode ter uma conduta que não seja de um cristão. Ou daquilo que Jesus pediu que você fizesse. Daí porque Jesus aconselhava tanto o perdão. O perdão é algo fantástico em nossas vidas. Você encontra pessoas que 20 anos depois que aconteceu algo, ainda estão sofrendo, magoadas. Dizem assim, mas professor, quando eu me lembro, eu ainda sinto algo por dentro mexendo comigo. Ou seja, 20 anos depois, a pessoa ainda não se livrou de uma mágoa, de um rancor, que com certeza vai trazer consequências para o seu perispírito. Nos evangelhos, que mulheres você destacaria? Muitas. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, lá de Betânia. A mulher pecadora, que não tem nome. A samaritana, Joana de Cusa, que era a esposa do tesoureiro de Herodes. E Maria, mãe de Jesus. E outras e outras mulheres. Mas eu faço questão de refrisar aqui uma mulher chamada Miriam de Migdala. Que chega no português como Maria de Madalena. A quem Jesus escolheu para ser testemunho da sua ressurreição. Não foi por acaso com ele. Não foi por acaso, meu querido irmão telespectador. Ela era uma mulher importantíssima. E foi, e deve ser considerada, a matriarca do cristianismo primitivo. Porque foi uma mulher que o encontro dela com Jesus é importantíssimo. É um encontro, assim, que eu acho fantástico. Porque essa mulher vai no domingo, pela manhã, em busca do corpo de Jesus, que ela queria untar ainda. Porque quando Jesus foi colocado na tumba, era um shabat. As pessoas não poderiam sair de casa. Tudo isso é costume judaico. Mas ela não. Quando ela chega lá no domingo, que não encontra o corpo, ela fica decepcionada. E ela senta e começa a chorar. E aí vem um encontro fantástico dos dois. Jesus a trata como todas as pessoas. Mulher, porque chora, mulher. E ela diz assim, se você viu onde puseram o meu senhor, me diga. Que eu quero encontrar com ele. E aí ela se vira e vê que é Jesus. Aí ela, quando vê que é Jesus, ela o trata de riboni. Riboni é uma palavra que significa, no hebraico, mestre supremo. E a partir daí, ela é encarregada de divulgar essa mensagem para os discípulos. E ela sai, coitada, felicíssima para levar a mensagem. E quando chega lá, Pedro diz assim, vocês vão acreditar na conversa dessa mulher? Porque Pedro tinha um certo ciúme de Madalena. Por quê? Porque Jesus já tinha dito que ele deveria ser aquele em que a sua doutrina, a sua igreja deveria ser construída. Nesse momento, ela diz assim, para o grupo, quando disseram, quando Pedro levanta a questão, ela diz assim, não seria melhor, em vez de discutirmos essas questões, procurarmos fazer o que ele nos aconselhou? E aí diz a história que os discípulos se refizeram e aí passaram realmente a aceitá-la. E ela passou a ser uma líder do cristianismo primitivo. Eu acho que essa mulher foi assim, um exemplo para todos nós. Acompanhou os primeiros cristãos. E segundo a história, acompanhou Maria, foi a Éfeso, depois morreu atendendo os leprosos. E a serviço do amor de Jesus, a quem ela amou profundamente e foi a grande testemunha das mulheres do Evangelho. Eu considero a maior e a mais importante. Celestino, o tempo passa, nosso programa chegou ao final. Eu queria que rapidamente você deixasse mais uma mensagem para os nossos amigos de casa. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer a você, meu caro amigo telespectador, que quando a gente conhece a mensagem original de Jesus, quando a gente conhece os testemunhos daqueles que o conheceram, o mínimo que a gente pode fazer é tentar imitar. Façamos a nossa parte e busquemos essa grande luz que veio à Terra, prometida pelo profeta Isaías e testificada por ele mesmo, que é Jesus, nosso Mestre Amigo Maior. Fiquemos com ele e até uma próxima oportunidade. Até o nosso próximo encontro.